A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quantas vezes você já ouviu na igreja, orai irmãos e irmãs? Quantas vezes o sacerdote no início de uma homilia diz, irmãos e irmãs? Nós somos irmãos uns dos outros e somos parentes de Jesus na graça da fé. A Virgem Maria, a que mais buscou a vontade de Deus, ela é por isso mesmo escolhida para ser a mãe do Salvador. Estar na família de Jesus significa buscar realização da vontade do Pai, buscar viver a palavra de Jesus. e aí se estabelece um vínculo profundo entre Deus e cada um de nós e nós todos juntos, um vínculo de comunhão, de participação, de vida e assim nós fazemos parte desta bela família de nosso Senhor. Que a graça de Deus nos acompanhe e nos ajude a tomar consciência da nossa dignidade e viver esses laços da família dos filhos de Deus. É a palavra de vida eterna.